Oi! Hoje é a quarta e última parte da leitura conjunta ou leitura comentada de Memórias Póstumas de Brascubas de Machado de Assis aqui no nosso projeto em 2018 de lermos todos os nove romances publicados pelo autor Muito bem, e finalmente chegamos aos derradeiros capítulos finais de Memórias Póstumas de Brascubas dos 104 até os 160, mas antes de comentar especificamente sobre eles deixa eu dizer algumas coisas que eu esqueci de dizer lá no vídeo anterior como por exemplo algo muito curioso e até estranho para quem conhece o final aqui dessa história de uma hora para outra Brascubas teimou que queria ter um filho, sim, um descendente e sabendo o desfecho aqui dessa história, as últimas frases é de estranhar, não é? mas não vamos adiantar ainda nesse ponto de qualquer forma foi algo curioso também porque foi uma ideia meio que plantada pela Virgília e de repente ela mesma desfez essa possibilidade ao próprio Brascubas meio contraditório, mas de qualquer forma o autor Machado de Assis plantou essa ideia num outro momento também, que eu também deixei de comentar no vídeo passado porque a irmã do Brascubas, a Sabina, quando ela fez a reconciliação com o irmão ela meio que veio com essa ideia também embutida, que ele precisava casar ele não podia ser um novo Dom Casmorro aliás, o próprio Brás estranhou essa volta da irmã assim meio que do nada será que ela tinha uma segunda intenção? e meio que ele deduziu isso também, né? acho que ela está querendo um sobrinho mas de qualquer forma, essas duas possibilidades que foram abertas ali para a história dele ter um descendente, meio que foi apagada e esquecida talvez, será que Machado de Assis mudou um pouco de ideia ali pelo meio caminho? porque se ele temasse com isso, não daria certo o final aqui dessa história que é bem conhecido também mas enfim, vamos aqui para a parte final, que já começa meio tensa, né? com Lobo Neves aparecendo lá naquela casa de Gamboa e quase flagrando o casalzinho de amantes por sorte, a Dona Plasta também já deu uma ajudada ali para amenizar um pouco e para falar a verdade, se a gente for analisar parece que Lobo Neves sempre soube que os dois eram amantes mas digamos que ele prefere manter tudo para poder sustentar a sua carreira política que ele sempre quis que fosse alavancada até um ponto máximo e aliás, foi isso que aconteceu mais uma vez porque aquela possibilidade de ele ser um presidente de província voltou aqui para a história mesmo tendo sido bem afirmado que ele teria perdido todas as possibilidades futuras do nada, ele voltou a ser presidente e conseguiu e para isso o que resultou? ele e Virgília foram embora foram para longe e a história deixou de ser romântica de ter o cunho do romantismo aliás, o próprio defunto autor diz isso a partir de agora, não se falará mais de coisas românticas aqui estranho isso parece que foi também uma opção do Machado de Assis de mudar o enredo ali da sua história lembram, aliás, que eu comentei isso também no livro anterior que nós já vimos aqui no projeto ressurreição tem uma hora lá que parece que sim, Machado de Assis resolveu não, vou mudar tudo o que eu tinha planejado e vou fazer um outro tipo de desfecho aqui parece que aconteceu também a mesma coisa tanto em relação a ele ter um filho quanto essa história de que estava acabada de Lobo Neves poder ser presidente de uma província e vou retornando, né? enfim, na verdade tudo isso deu caminho para, enfim, nascer a história de Quincas Borba aqui em Memórias Póstumas de Brás Cubas um personagem que sempre foi prometido interferir na vida do Brás e até agora não tinha conseguido e na verdade o que a gente vê é que realmente ele abraça toda essa filosofia maluca do amigo de infância o humanitismo e cada vez mais que os capítulos vão passando mais e mais Brás Cubas diz que Quincas Borba é um grande filósofo ou um grande homem cada vez mais parece que a ilusão do outro começa a invadir ele ele que também sempre foi um filósofo meio que de Aráquia agora vamos combinar, né? tudo que se fala aqui sobre o humanitismo é uma bela de uma viagem em certo ponto tem algum sentido muitas coisas do que ele fala mas ao pé da letra realmente às vezes não tem pé nem cabeça o que ele está dizendo é um exagero é uma invencionice meio que absurda agora curioso isso, né? o Machado de Assis sempre preparou o seu texto para que isso acontecesse e no final das contas eu preciso confessar que eu senti até um pouco daquelas histórias românticas do casalzinho principal aqui realmente fez falta por incrível que pareça claro que além de toda essa filosofia maluca ou não a história voltou a reafirmar seu tema principal que é a morte vários personagens morreram nesse desfecho aqui da história inclusive personagens esquecidos há muito tempo que como eu comentei nos vídeos anteriores eu achava que ainda retornar ele tem importância aqui para essa história mas não, só foi breve citação estou me referindo a Marcela e Eugênia que apareceram pobres e desgraçadas num certo local lá onde tinha uma certa assistência e Brascubas foi lá ajudar foi ajudar no geral, né? e acabou encontrando as duas perdidas por lá isso é uma fase que ele começou a fazer algumas bondades meio que veladas, né? uma coisa lá também da filosofia lá do humanitismo naquelas coisas, né? Brascubas sempre parece que ele é um pão duro, um avarento mas também ele é mão aberta ele ajuda os outros com a grana afinal de contas ele é um cara rico, né? assim, outra coisa que ele tinha em mente também e às vezes ficava meio esquecido aqui no texto é a ideia de ser um ministro, né? ter um alto cargo na política ele chega a ser deputado assim, repentinamente ele acaba se dizendo no texto ele se tornou deputado ele está tendo alguma chance ali só que ele faz um ato um pouco intempestivo para ganhar mais prestígio ali no meio do partido e acaba tomando uma bela de uma rasteira e meio que revoltado de não ter tido apoio ali dos seus pares ele acaba fazendo uma oposição ferrenha lá ao seu partido ele até cria um jornal mas que não dá certo, né? todo mundo se opõe a ele inclusive o seu cunhado, o Cotrim também vem falar mais uma vez para ele não faz isso, que não vai dar certo Cotrim sempre dando boas ideias para o Brascubas, né? acho que é o cara mais lúcido em toda essa história aqui na verdade, isso já está num ponto nesse desfecho da história onde tudo começa a ser mais corrido os anos vão passando mais rápido aqui no relato do autor defunto inclusive naquele casamento meio repentino com a Eulália se bem que a Sabina estava ali forçando esse casamento, né? querendo um sobrinho que saísse dali mas não se deu nada, né? porque a pobre da Eulália acabou morrendo muito jovem lá com uns 19 anos e no outro momento de morte para as Cubas do mesmo jeito parece que ele se dói se condói pela perda mas depois parece que ele não sente nada sempre e até comunica isso para a gente ele nunca tem certeza ali dos seus sentimentos para com os outros humanos, né? no fundo a gente pode dizer que ele diz entender lá o humanitismo pregado pelo Kinkas Borba mas no fundo talvez ele não consiga entender nada daquilo de fato ele entende conscientemente o lado racional de tudo aquilo mas o lado emotivo acho que não funciona para ele de fato talvez no fundo as sensações que ele sente são todas falsas e a mesma coisa quando a dona Plácida também quando passou os anos ela fica velhinha e acaba morrendo ele também vai ajudar ela a pedido da Virgília uma das últimas vezes que eles trocaram alguma comunicação é um pedido dela e vai lá e acaba ajudando a Plácida do mesmo jeito quando ele a vê morrer ele também sente e não sente sempre nesse misto onde a gente nunca sabe se realmente ele está sofrendo por essas perdas perdas que acontecem desde o começo do livro falando em começo do livro eu sempre achei que aquela história lá do implácito teria mais importância isso é uma coisa que estava na minha memória talvez eu confunda com alguma coisa que vai acontecer lá no outro livro do Machado de Assis o Kinkas Borba mas no final aqui realmente o implácito só foi citado acho que no penúltimo capítulo mais uma vez ele volta a dizer que provavelmente ele morreu ajudou a morte dele esse implácito que não funcionou direito parece e vai ficar nisso realmente achava que teria mais importância assim e outra coisa para fechar aqui a história é que aquela questão lá de política aquela teimosia dele em querer que conta todos os figurões políticos o pessoal começou a achar que ele estava ficando era doido o próprio Coutrin falou depois o Kinkas Borbas falou inclusive esse último chamou um alienista para dar uma olhada nele o alienista é o cara que cuidava dos doidos lá naquela época e na avaliação dele não o Kinkas Borba estava até muito bem estava são quem estava doido era o Kinkas Borba mas isso é normal a gente já sabia que Kinkas Borba é um sujeito muito do maluco para dizer o mínimo e meio que para confirmar que todo esse desfecho aqui dessa história foi apressado demais talvez revelando que Machado de Assis não ponderou muito bem como ele ia terminar tudo isso é que Kinkas Borba de repente desaparece vai embora viaja vai para a Borba Sena em Minas Gerais e logo no parágrafo seguinte ele já retorna de novo mendigo e completamente Pinelno falando coisa com coisa e também no outro em outra frase morrendo acabou a história para um personagem tão importante assim faltou algumas explicações talvez e principalmente o protagonista Brás Cubas não revela o que ele sentiu com a morte do seu grande amigo a gente não fica sabendo sim no último e derradeiro capítulo tem sim uma consideração para com ele mas é pouco não é o suficiente e aliás vale a pena ler este capítulo final que também é muito conhecido assim como lá o começo aqui dessa história toda diz lá entre a morte do Kim Casporba e a minha mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro o principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei divino emplasto tu me darias o primeiro lugar entre os homens acima da ciência e da riqueza porque eras a genuína e direta inspiração do céu o acaso determinou o contrário e aí vos ficais eternamente hipocondríacos esse último capítulo é todo de negativas não alcancei a celebridade de emplasto não fui ministro não fui califa não conhecia o casamento verdade é que ao lado dessas faltas coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto mas não padeci a morte de dona Plasta nem a semidemência do Kim Casporba somado umas coisas e outras qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra e consequentemente que saíquite com a vida e imaginará mal porque ao chegar a este outro lado do mistério achei-me com um pequeno saldo que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas não tive filhos não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria assim termina Memórias Póstumas de Brascubas o conhecido final e sim confirmando que toda essa história aqui era sobre o sentido da vida realmente se vale a pena ou não viver se vale a pena ou não deixar descendentes aqui neste plano se isto não é uma grande sacanagem para como uma pessoa que você possa fazer deixar ela aqui enquanto você vai embora bom é isso essa foi a leitura conjunta de Memórias Póstumas de Brascubas de Machado de Assis e na próxima quinta-feira eu vou postar a resenha aqui deste livro daquele formato tradicional sem spoiler apenas com comentários a respeito da história e antes de encerrar deixe o comentário que eu deixei aqui na descrição do vídeo um link para você poder adquirir esta edição aqui através da Amazon lembrando se você fizer a compra você acaba ajudando o imantado de livros e sim vale a pena porque esta edição aqui tem os três livros famosos e Machado de Assis Memórias Póstumas de Brascubas Kim Casborba e finalmente Tom Casmurro esse é o volume 2 da coleção da Nova Fronteira um box com três volumes muito bom vale a pena comprar então até a resenha aqui do livro na quinta-feira e enquanto o vídeo não chega confira aqui do lado dicas de outros projetos aqui relacionados a Machado de Assis no imantado de livros e até mais e até mais me Obrigado.